Música Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do IDTEC Hoje voltando com o quadro de orçamentos de PC Uma das que o pessoal mais me pede, né, aí de sugestão É pra montar uma máquina com valor de até R$ 1.500 E eu entendo isso, né, o dólar tá aí a quase R$ 4, galera A previsão é de que ele chegue, ultrapasse, né, esse valor Levando em consideração que esse ano vai ter Copa agora, no meio do ano Depois nós temos eleições, então os políticos vão ficar lá tentando se reeleger de alguma forma Ou seja, o país vai parar e a tendência é que o dólar suba Ou seja, o preço do hardware daqui a algum tempo vai aumentar Bom, lembrando galera que essa configuração aqui que eu vou montar Ela é de peças novas, tá, não são peças usadas e não tem nada de hardware aqui da China Eu montei esse PC com peças novas, com preço de boleto bancário nos e-shops nacionais E também algumas peças no mercado livre Ela não vai ser uma configuração gamer, eu não considerei ela uma configuração gamer Porque ela não consegue rodar os jogos mais pesados, tá, galera? Eventualmente você consegue rodar, vamos dizer aí, um CS Global Offensive, League of Legends Talvez um BF4 se você reduzir bastante os gráficos Mas ela é uma configuração realmente bastante de entrada Ainda assim também é uma configuração que dá pra você fazer upgrade Então vale a pena vocês darem uma olhada aí na configuração que eu vou montar hoje Então pessoal, pra gente começar aqui o processador que eu escolhi pra essa configuração de hoje Foi um Pentium G4560 Foi uma unanimidade, né, quando eu pesquisei sobre preços e também desempenho Ou seja, em relação ao custo-benefício Ainda o G4560 consegue vencer, por exemplo, aí um FX6300 Ou até mesmo os processadores da linha Ryzen pelo seu baixo custo Ele custa aqui apenas R$ 260,00 É um processador Pentium Dual Core, bem básico Porém, com esse Hyperthreading que a Intel colocou, né Ele se torna ali praticamente um quad-core pra algumas aplicações E isso faz dele um ótimo processador aí pra uma máquina mais baratinha Aqui no canal eu já fiz alguns testes do G4560 Combinado com uma GTX 1050 Eu vou deixar nos cards pra quem quiser dar uma olhada E ele foi muito bem nos jogos Só depois que eu coloquei aí uma GTX 1060 de 3GB nele Que começou a ter gargalo em alguns jogos Por exemplo, Watch Dogs 2, BF1 É, esses jogos que normalmente costumam puxar mais da parte do processador Inclusive GTA V também foi um jogo que ali com a GTX 1060 Ele deu um gargalo Lembrando que ao comprar esse processador Já vem com a dissipação padrão da Intel, né E ele é do soquete LGA1151 Então, na hora que você for comprar aí uma placa-mãe Tem que dar uma olhada se ela é compatível com ele Falando aqui em placa-mãe, galera Uma coisa muito importante Eu coloquei aqui uma Asrock H110M HG4 É a placa-mãe aí com soquete LGA1151 Mais barata que a gente tem aí no mercado brasileiro Ela custa 300 reais apenas É uma placa muito simples Só que antes de efetuar a compra Principalmente se você tá querendo colocar um G4560 Que é o caso aqui desse vídeo Tem que perguntar pra loja Se a placa já tem aí o suporte pra processadores Cab Lake Intel da sétima geração Porque as placas H110 Elas não tem suporte pra processadores de sétima geração Sem fazer update de BIOS E pra fazer esse update de BIOS Você vai precisar ter um processador compatível Então não adianta colocar o G4560 aqui nele Sem antes estar com a atualização de BIOS Então é muito importante aí Não se esqueçam de perguntar isso Como eu falei é uma placa-mãe básica Mas o bom é que com soquete LGA1151 Tu consegue colocar até 1.7 Pra poder aumentar o desempenho futuramente Aqui em relação a memória RAM Eu pra essa configuração escolhi apenas um módulo de 4GB Galera Simplesmente pelo preço mesmo né A memória ainda tá um pouquinho cara Essa daqui que eu coloquei É uma memória da Crucial Modelo Bally Stix Eu peguei a com clock de 2400MHz Porque a placa-mãe já suporta nativamente E uma memória de 4GB Tá custando aí cerca de 250, 270 Dependendo do modelo Esse aqui da Crucial foi o mais barato Que eu achei em preço de boleto bancário Ela tá ali custando 250 Se você quiser colocar outro tipo de memória Sinta-se à vontade Inclusive se você achar aí uma memória mais baratinha Pode colocar também né Afinal de contas Esse PC aqui não pode passar dos 1500 reais Essa configuração aqui é realmente pra fazer Esse tipo de economia Bom, agora aqui pra armazenar os jogos Eu peguei um HD de 320GB Da Seagate É um modelo mais básico Ele tem uma rotação menor No caso aqui de 5900RPM Normalmente os HDs que eu coloco aqui nos PCs Eles tem rotação de 7200 Isso daí vai mudar só na hora do carregamento Do sistema operacional Dos jogos também E eu coloquei ele justamente pelo preço Eu achei ele com valor de 100 reais No mercado livre Agora pessoal Pra poder aumentar aí o desempenho do PC em jogos O G4560 Ele já é capaz de rodar alguns jogos Mais leves Como por exemplo O CS Global Offensive E o League of Legends Com o chip integrado Só que pra melhorar um pouquinho mais isso Eu coloquei pra essa configuração Dentro do que o orçamento permitia Uma GT 730 Só que tem alguns detalhes aqui Esse modelo de GT 730 Como vocês podem ver Tem uma dissipação melhorzinha Normalmente as GT 730 Elas tem aquela dissipação low profile Ou as vezes nem tem dissipação ativa Vocês podem reparar inclusive Que esse modelo aqui em específico É a GT 730 Que tem memórias do tipo DDR5 Então isso daí certamente vai melhorar um pouquinho o desempenho A interface é um pouco reduzida De 64 bits apenas né E aí tem que ficar ligado galera Porque lá no site da NVIDIA Se vocês entrarem nas especificações da GT 730 Na tabela existem 3 modelos A GT 730 DDR3 128 bit A GT 730 DDR3 64 bit E essa última né Que é a que eu coloquei aqui Com o bloque mais alto Tem mais núcleo escuda Como vocês podem perceber Nas especificações Que é a GDDR5 E por isso o desempenho dela É um pouquinho maior Do que as outras GT 730 Então muito importante Na hora que vocês forem Comprar uma placa de vídeo desse tipo Olhar ali se ela é do tipo DDR5 O TDP dela galera É bem pequeno né Ela tem ali um TDP de 25 watts apenas Uma fonte de 300 watts Que seja de boa qualidade E suporta tranquilamente Ela não precisa de conector PCI Express Eu acredito que até com uma fonte mais genérica Você consiga instalar essa placa de vídeo Mas claro Não é muito recomendado Por questões de proteção No seu PC Preço que eu achei dela aqui no Brasil Foi de 330 reais Foi preço de boleto bancário Também lembrando né Deixou aí os preços em dólar E em euro Pra fonte uma dica bem interessante É essa daqui da Cia Sonic Modelo SS300SFE É uma fonte que tem selo 80 Plus Branco galera Bem básica né É mais pra você montar aí Esses PCs de entrada Normalmente não tem placa de vídeo No caso como a nossa placa de vídeo Eu falei anteriormente né Não utiliza ali O conector PCI Express Vai de boa E o TDP dela também é bem baixo Ela não consome tanta energia assim É uma fonte de apenas 300 watts de potência Ela não vem com o conector PCI Express Por isso que eu disse que É realmente essa fonte aqui Ela não é recomendada Se você tá pensando em futuramente Fazer um upgrade Pra uma placa de vídeo mais potente É eu acredito que ela suporte ali Até uma GTX 1050 Depois disso Começa a ficar ruim né Porque aí o TDP das placas de vídeo sobem Você vai precisar de conector PCI Express E eu não recomendo muito Usar aqueles adaptadores Molex O valor que eu achei dela Foi de 120 reais Importante Eu achei esse preço aqui No mercado livre Ela é uma fonte do padrão SFX Que é aquele padrão Slim Você vai precisar de um adaptador Pra colocar num gabinete Micro ATX Esse preço que eu coloquei aqui Foi um cara do mercado livre O anúncio Que já vinha aí Com um adaptador Que eu tô mostrando Pra vocês no vídeo O gabinete pra configuração galera É um da Nox É um modelo Pax Ele é novo no mercado Eu vi ele lá no site da Kabum Ele é um gabinete padrão ATX Foi o mais barato que eu encontrei Valor aqui de 100 reais né Tem esse design um pouco mais chamativo O acabamento também é bem melhor E como a diferença de preço entre ele E um gabinete mais genérico Era só de 20 reais Eu coloquei logo um gabinete aí Um pouco melhor né Com uma qualidade melhor Depois se você quiser fazer um upgrade Dá pra fazer Esse gabinete suporta Apesar dele ter a instalação de fontes Na parte superior né Como vocês podem ver nessa imagem Ele não tem também suporte Pra arrumação de cabos Pelo que eu vi Não tem tantas passagens ali né Pra você colocar os cabos da fonte Mas dá pra colocar até uma placa de vídeo De 32 centímetros Tem ali 3 entradas USB Na parte frontal E o melhor de tudo né É um gabinete que é bem barato Serve aí muito bem Pra nossa configuração Então pessoal Aqui nós temos a lista Com todos os itens Eu separei aí tudo pra vocês Certinho né O preço em reais Dólar e euro No total Essa configuração Sai por mil quatrocentos e sessenta reais Lembrando galera Que entra aqui também O preço do frete Do sistema operacional Mas ainda assim Dá pra fazer algumas economias Principalmente se você já tem aí Um PC velho Dá pra utilizar o HD Do seu PC velho E também o gabinete né Se não vai precisar aí Comprar esses dois componentes Já vai ser No mínimo Menos de 200 reais Bacana dessa configuração É que ela já tem Uma placa mãe Que suporta ali Até um i7 Pra você fazer um upgrade Então você não fica preso Numa plataforma antiga Se fosse o caso De eu utilizar aqui Uma linha FX Ou também Eu já vi algumas pessoas Fazendo orçamento Colocando o Corea 2 Quad Que é um processador Também muito antigo Bom Apesar de eu não recomendar Tanto assim Essa configuração Pra jogos Ela é capaz de rodar Se vocês quiserem saber Quais jogos ela roda É só jogar aí no YouTube Procurar por testes Da GT 730 Modelo DDR5 Pelo que eu pesquisei Vai dar pra jogar Alguns títulos Bem interessantes Como por exemplo O GTA V Ali na resolução Mais baixa 720p O CS Global Offensive Tranquilamente League of Legends Fortnite E mais alguns jogos Se você reduzir bem As qualidades gráficas Bom pessoal Finalizo por aqui O vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliá-lo Clicando aqui no gostei Deixe o seu comentário Também Sugestões Para os próximos vídeos Vou tentar fazer Uma série aqui Um vídeo De orçamento Toda semana Para vocês Novo Então comentem aí embaixo O que vocês querem Que eu traga Para o próximo vídeo Minhas redes sociais Estão passando aqui na tela Qualquer dúvida Pode entrar em contato Comigo através De alguma delas Na descrição do vídeo Tem os links Dos parceiros E também O grupo do canal No Facebook Se você ainda não participa Pede a participação lá Que a gente está sempre Tirando as dúvidas Beleza pessoal Um grande abraço a todos Tamo junto Valeu e fui Tchau Tchau